Então, convenhamos, é bom demais pedir um negócio desse aqui, né não? Um hambúrguer bem caprichado, suculento, batata frita, aquela maionese, ou então de repente um franguinho frito, que beleza! Mas, e se de repente você tá no meio daquela dieta? É, não pode comer nada disso aqui não, é muito calórico, tem que rolar uma saladinha, faz o que meu querido, minha querida? No meio da madrugada aqui na capital, será que tem? Pior que tem, viu? Vem comigo! Tem salada, olha isso! É uma salada simples, porém bem conhecida. É alface americana, molho Caesar, lascas de parmesão, crótons, que no caso seria torradas em cubos, e as tiras de frango, grelhada. O nome dela é Salada Caesar, tem uma história por trás aqui, qual que é essa história? Foi dada a origem do nome da salada pelo imperador romano, o César, certo? É que ele sempre gostava de combinar folhas, pedia para os cozinheiros fazerem para ele. E um dia chegou a combinação de lascas de parmesão, um molho Caesar, com alface americana e um tomatinho. E assim, ele apaixonou na salada. E assim, foi meio que cotidiano. Mas voltando ao campo das gordices, que tal uma bela sobremesa, hein? Bom, eu fui convidado para vir à cozinha do restaurante, para mostrar isso aqui, ó. Essa sobremesa, sabe qual é o nome dela? Pecato, que significa pecado em português. Ao redor da taça tem brigadeiro, juntamente com granulado e decorado com cookies ao redor. No interior da taça vem sorvete, juntamente com ganache branca e ganache preta. Depois vem por cima, decorando a taça, um pedaço de cookie, juntamente com as bolas de brigadeiro. Sempre tem que ter o doce, não adianta. Sou muito fã de chocolate. E independente do horário também. Do horário. São três horas da manhã, né? Estou comendo meio quilo de chocolate. E claro que não poderiam faltar os obcecados por calorias. O que vocês pediram aqui? Pai, nós pedimos um hambúrguer aqui, né? Com bastante bacon, queijo, batata, né? É uma coisa muito boa procurar um hambúrguer, que a gente gosta muito de coisa calórica, né? Na verdade tem muita gente que faz as dietas aí, mas um hambúrguer faz bem, né? Na madrugada. Esse lanche de dieta eu já passei da fase, já. Já estou velho, já estou querendo só ficar gorda agora.